Proenem, preparação que vai além Fala futuros doutores, futuras doutoras, galera Padrão Ouro, Team Cerebro, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais um vídeo do QSM e hoje é dia de QSM Responde, aquele semanal pra tentar sanar o máximo possível das dúvidas dos inscritos Padrão Ouro da família QSM, certo? Então, deixa um like aí, se inscreve no canal, chega de enrolação, let's bora pro vídeo Chama que vem, ajuda o QSM a crescer, partiu! Primeira dúvida aqui, Matheus Miguel Olá Bruno, sou vestibulando Tem isso na criança aí maluca? Tadinho Sou vestibulando e preciso da sua opinião sobre se você acha que compensa fazer engenharia No ITA, antes de cursar medicina A medicina hoje é certeza em minha vida Mas não sei se compensa o arriscar fazer outro curso antes Pela vontade de ter conhecimento oferecido pelo ITA Observação, como você já fez esse processo, achei interessante ouvir sua opinião Olha só, antes de mais nada, o meu processo, eu fiz uma faculdade antes Mas eu não queria fazer medicina É diferente do teu caso Você falou aqui que já quer fazer medicina Você iria fazer ITA Pra adquirir conhecimento que você acha que é bacana que eles passam lá Eu não Fiz biologia porque eu queria ser biólogo, queria ser professor Bem depois que eu fui querer fazer medicina Sinceramente, cara Se você acha que Acha não Você falou que tem certeza que medicina é o certo na sua vida Pra que você vai querer fazer ITA antes Não estou dizendo que lá não vão te passar conhecimentos maravilhosos Creio que vão Até pela dificuldade Pela formação dos profissionais de lá Pros professores Enfim Uma instituição mais do que conceituada Mas não tem nenhuma ligação com a medicina Nenhuma Então assim, sinceramente, cara Eu acho que não vale a pena Não vale nem um pouco a pena Além do mais É um concurso absurdamente difícil Não sei se é mais difícil do que medicina Em dificuldade com certeza é Mas em relação a candidato vaga Eu não sei Então assim, você vai gastar tempo Gastar energia Pra passar no ITA Pra cursar o ITA E depois fazer medicina Cara, pelo amor de Deus Não faz isso não A não ser que você queira realmente Fazer engenharia no ITA Aí outra coisa Mas pelo que você falou, cara Não faz isso não Beleza? É a minha opinião Tá? Próxima Fernanda Eu recebo tantas críticas Por tentar cinco anos Já passei em particular Mas não tinha como fazer fiéis Já fui chamada de vagabundo E lixo por alguns Mas não deixo me atingir Posso até fazer nutrição primeiro Mas um dia faço medicina Bom, a Fernanda não perguntou nada Pra mim, na verdade Ela deixou seu comentário Mas me chamou a atenção Pela quantidade de energia negativa Que ela tá recebendo Então esse recado, Fernandinha Pra você e pra todos os inscritos padrão ouro Que recebem críticas negativas Mais leves Ou então tão pesadas quanto essa Quem emana pra nós energia negativa São aqueles chamados medíocres Que não conseguem evoluir Mas não querem se sentir inferiores Então é mais fácil jogar a gente pra baixo Do que tentar evoluir junto Então, cara Não se importe com esse tipo de energia negativa Esse tipo de crítica Fernandinha Agora que você não é lixo Pelo amor de Deus Você é maravilhosa Você vai fazer medicina com certeza Agora Cuidado pra não deixar a medicina passar na tua vida Beleza? Passar por fora Agarra a oportunidade Vai pra cima dela Let's Bora Não adia a medicina Nossa vontade de ser médico ou médica Tem que ser inabalável Beleza? Grande beijo Tudo de bom Alan Silva Boa pergunta aqui do Alan Fala, Brunão Minha dúvida é a seguinte Se já existe residência Que é um tipo de especialização Pra que serve o mestrado, doutorado na medicina? Cara O mestrado, doutorado Em qualquer área Ele serve pra mesma coisa Assim, no sentido Da formação do mestre e do doutor O mestrado, doutorado Ele vai te dar um título De mestre, doutor Em um assunto específico Isso visa É uma formação acadêmica Uma formação de muito estudo E pouca prática Por exemplo, na medicina Pouca prática de atendimento É uma formação que vai te tornar especialista E vai te dar um título de mestre ou doutor Mas numa área muito específica Por exemplo, eu não vou fazer mestrado Pra ser mestre em endócrino Não é isso Eu posso fazer mestrado, por exemplo Pra ser um mestre, um doutor Em diabetes E mais especificamente ainda Por exemplo, eu vou ficar testando Uma certa Uma certa Por exemplo, vamos supor Uma nova insulina Pra ver se ela regula bem Os níveis de glicemia Dos pacientes Uma amostra tal Então você vai ser especialista Em um título específico E o mestrado, doutorado Não te preparam Para o mercado de trabalho Não te preparam pra isso Eles te dão um título E é isso A residência Ou após a doação Elas são sim Especializações Mas para preparar Um médico Para o mercado de trabalho Então você vai ser Um especialista Por exemplo Em endócrino E você vai saber Lidar melhor com os pacientes Que tem doença endocrinológica Do que outros médicos Que não são especialistas Como você Então você vai ser Mais capaz De atender Esses pacientes É mercado de trabalho Então Mestrado, doutorado É pra te dar títulos É área acadêmica É um estudo aprofundado Beleza? Residência Pós-graduação É pra preparar Para o mercado de trabalho Em uma certa área Mais ou menos por aí Beleza? Boa pergunta Gabriel Gabriel Bruno O que tu acha do Bolsonaro? Essa que eu tive que ir Olha só, cara Eu tenho minha religião Eu tenho meu Partido político Eu tenho meus políticos Eu gosto mais Gosto menos Eu tenho meu time de futebol Eu tenho minhas crenças Meus valores Mas o foco do canal É o que? É a medicina Então Eu não gosto De misturar as coisas Até porque Se eu misturar política Time de futebol Religião Por exemplo Vai dar treta E aqui, cara Eu quero que Todas as pessoas Que tenham diferentes religiões Diferentes partidos Diferentes Ideias e valores De outras coisas Tenham Uma coisa em comum Que é a medicina Então aqui Nós somos unidos Pela medicina Unidos pela medicina Então, cara Eu vou te desculpar Mas não vou te responder isso Porque eu acho Que não é o foco do canal E acho que a maioria das pessoas Aqui Compartilham Da minha posição Beleza? Davi Oliveira Fala, Brunão Tranquilo? Eu sei que é uma pergunta Diferente Das que são feitas aqui Mas vamos lá Você pode me indicar Uma marca boa de café Para eu começar A gostar de tomar? Porque até hoje Eu nunca gostei Hum, para começar a tomar Cara Caraca, olha só Bom, eu gosto do café pilão Me amarro no café pilão Extra forte Mas eu não sei se para você começar Vai ser o melhor Eu acho que você pode começar Por exemplo Com os cafés Anê Expresso Que tem um sabor Um pouco mais marcante Como é o caso do Vanilla Que é um sabor de baunilha E do Caramelito Eu amo Então assim Como tem esse sabor Um pouco misturado Não é o café fortão puro Eu acho que para você Que quer começar Eu acho que é melhor E aí bota um pouquinho De açúcar ou adoçante E você Vai começando a caminhar por aí Eu gosto de tomar café puro Sem adoçante Sem açúcar Sem nada E quanto mais forte Melhor Eu gosto mesmo do café raiz Entendeu? Mas começa por aí Depois me fala se gostou Um abraço Elke Oliveira Bruno Qual seria mais vantajoso? Vié Viés Fies Ou financiamento de banco Pela faculdade O mais vantajoso no papel É aquele que tem Juros menores Pós formação Mas cara Para mim O mais vantajoso É o que dá para você fazer Se der para você fazer O Fies Ou der para você fazer O do banco O que der para você fazer Faça Se torne médico E depois A gente se ira para pagar Beleza? Mas Olhando friamente O que tem Juros menores É o que vale mais a pena Guilherme Rodrigues Fala do não Beleza? Poderia dizer Como conseguiu Os seus plantões Que você deu Durante a faculdade E se eles eram Ou não remunerados? Valeu Cara Teve várias formas Que eu fiz Para arrumar plantão Vamos lá Primeira forma O primeiro plantão Que eu arrumei Foi um plantão No CTI Do Salgado Filho Eu não conhecia Ninguém lá Eu entrei lá De jaleco Então assim Ninguém me barreirou Na porta Eu cheguei lá No CTI E tinha uma médica De plantão Eu falei com ela Olha só É doutora Pô eu sou amigo Do doutor João Mas ó Não existia Doutor João Que eu conhecia Talvez existisse Algum lá Eu joguei Aquela de João Sem braço Joguei ali né O Mandrake Aí ela Ah você conhece Doutor João Eu falei Conheço Então Pô ele falou Que eu podia Vir aqui Falar com Com a senhora Pra eu acompanhar Aqui o serviço Do CTI E aí ela falou Beleza Então cara Pode acompanhar Aqui Não tem problema nenhum Então esse foi o primeiro Que eu arrumei Foi assim cara Na cara e na coragem Eu já fiz isso várias vezes Tá pessoal Inclusive foi assim Que eu arrumei Estágio na Fiocruz Quando eu fazia Biologia Em um laboratório Que eu queria arrumar Eu fui lá um dia Sozinho Sozinho Comecei a andar Pelo Fiocruz Aí fui no prédio Que eu gostava Lá da área Que eu gostava Que era Imunologia Entrei no prédio Comecei meus laboratórios Aí eu olhei Eu achei foda o nome Depois comecei a pesquisar Sobre ele Voltei lá outro dia Bati na porta E falei Com um doutorão De lá Que eu queria Fazer estágio lá Dei sorte Que a chefe Estava lá Ela me entrevistou Na hora E eu consegui o estágio Então assim cara O não A gente já tem A gente já tem o não Então let's bora Let's bora Pra cima do que a gente quer Então esse foi o primeiro Que eu arrumei Foi assim Nessa parada louca Aí depois Eu consegui Outro estágio No CTI Do Sousa Guiais Eu fiz prova Fiz uma prova de seleção Pela sociedade De terapia intensiva Do Rio de Janeiro Passei pra lá E tinha uma remuneração Sim De 500 e pouco Beleza É a média que paga Pra estágio Em medicina Quando você é estudante Tá bom E o que eu estou Hoje em dia Que é na emergência Do salgado filho Na verdade Não é um estágio Eu acompanho o plantão lá Eu fazia Um estágio lá Todas as quintas-feiras Pela faculdade Beleza E aí Depois que esse tempo Da minha faculdade Terminou O estágio lá Eu arrumei De acompanhar Com uma outra Um outro serviço De cirurgiões gerais E de emergencistas Segunda-feira Que é o dia que eu vou Então assim Eu não ganho nada Eu vou lá Quer dizer Eu não ganho nada Ganho conhecimento Ganho experiência Eu não ganho nada financeiramente Mas não me importo Com essa parte da grana Eu quero é aprender Beleza Então Esse último Que eu estou falando Foi pela faculdade No início Eu conheci O pessoal do hospital Conheci o corpo médico E aí só troquei o dia Que era o melhor pra mim Tá bom Mas vamos com tudo Que vale a pena Cara Mete a cara Vamos partir pro próximo Uff Caramba Pera aí Alessandra Batista Olá Bruno Tudo bem Queria um conselho Faço 20 anos agora Em dezembro Ainda não faço faculdade Pois quando eu tinha 19 Comecei a enxergar O que eu realmente quero pra mim Não tenho pressão Dos meus pais Nem nada do tipo Eles me entendem Por ter demorado A escolher uma profissão Foi aprovada a enfermagem O vestibular Que realiza na minha cidade Fiquei muito feliz Pois já passou várias vezes Na minha cabeça Siga essa carreira Tava pensando aqui Eu realmente não quero Me colocar pressão Mais uns meses pra cá Pensei na possibilidade De fazer medicina Uma profissão encantadora Você me fez Encantar Pra essa profissão Pô Legal Alessandra Fico feliz com isso Só que as vezes Dá um medo de não conseguir Dá medo Por eu estar Estando completar 21 anos E não estar fazendo faculdade ainda E dá medo De ficar tentando Por anos E realmente não conseguir Já li na tua Se tá com medo Nem vai Nem vai Sério Porque aí você vai ficar pensando Sempre nesse medo Isso vai te travar Então Se a gente tem medo De fazer alguma coisa Nem começa É o que eu falo aqui Se não aguenta Não se envolve Então Não tem que ter medo De ficar tentando Não tem que ter medo De não conseguir Se não conseguir Se não conseguir Se não conseguir Não conseguir É um resultado Que acontece na nossa vida Eu também já quis Coisas que eu não consegui Mas não ficava com medo De não conseguir Apenas vai O não você já tem É como eu falei Gosto do estágio agora O não a gente já tem Mas só vai ter o sim Se fizer o que? Se tentar Então tira esse negócio Do não E do medo Na sua fala E na sua cabeça também Segunda coisa Você falou o que Pensou na possibilidade De fazer medicina Pensar na possibilidade É muito diferente Do que a vontade De ser médico Ou médica Ser inabalável Para a gente Se tornar médico Ou médica Fazer medicina Para a gente ser medicina A nossa vontade Tem que ser inabalável Porque vai ser difícil? Vai Vai ter energia negativa? Vai Vai ter obstáculo? Pra caramba Então cara Nada pode abalar A nossa vontade Nós temos que ser Resilientes Então seja assim Se você realmente Quer ser médico Um grande beijo E Deus te abençoe também Linda Tá? Tudo de bom Four cubes Queria saber Se você já assinou Alguma declaração De óbito Não Porque eu não sou médico Não posso assinar Tá? Como foi a primeira vez Que você perdeu um paciente? Fiquei abalado Fiquei triste Como sempre fico Quando perco um paciente Tá? Mas cara São coisas Que acontecem na medicina Na verdade No hospital Cara O ambiente é ruim O hospital não tem nada de bom A única coisa boa do hospital É quando alguma mãe Vai ter filho Ou quando o paciente tem alta Só Então assim A gente vai se acostumando Pela faculdade Eu lidei Bem com isso Mas é claro Que eu fiquei abalado Não tem como não ficar Rosiane Alves No ano passado Fiz o primeiro vestibular Com a intenção De ingressar em medicina Fiz o ENEM Mas quando vi a prova Surtei Esse ano receio Acontecei de novo Além de alguns simulados Ao longo do ano Nas duas últimas semanas Que eu tenho cedido o ENEM Fiz simular todos os dias Só que tenho TDAH E simulei todas as provas Com uma hora A mais Mas quando chegou No dia da prova Estava super tranquilo Até perceber Que não tinha Minha hora a mais Já viu o resultado Surtei de novo Chorei Me tremia Porque não sabia Que não conseguia Fazer o da prova Enfim Eu quero saber Como não deixar O emocional Te dar uma rasteira Na hora H Rosiane Olha só Você planejou A simulação Errado Se você simulasse Com o tempo Do ENEM realmente Ou com o tempo menor Aí você teria folga Mas você mesmo Já falou aqui Qual foi o teu erro Mas nós temos Que aprender Com esses erros É o que você Está fazendo aqui Você está querendo Uma ajuda Para aprender Com esses erros Que você cometeu Erro gente Não é para você Deixar para lá Acontece Mas nós temos Que aprender Com o resultado ruim E fazer de que forma Diferente Porque se nós Fizermos igual Qual vai ser o resultado O mesmo Então você Tem que controlar A tua ansiedade O teu déficit Atenção A sua hiperatividade Porque isso vai Atrapalhar você Controlando Com a ajuda De um psiquiatra E psicólogo Já é um começo E segundo O planejamento A preparação Tem que ser Exatamente igual A prova Que nós iremos prestar Então não adianta Simular uma hora A mais no ENEM Senão vai chegar lá E você vai surtar De novo Então simule Com o tempo certo É a dica Que eu vou te dar Em segundo lugar Primeiro TDAH controlado Segundo Simulando a hora certa Um abraço Beijo Tudo de bom Caramba Agora é só a bíblia É só textão Jéssica Mota Eu vou resumir aqui Tem 25 anos Achava que estava Muito tarde Para ingressar em medicina E que era impossível Consiliar trabalho E faculdade Até assistir o seu vídeo Quero saber se é possível Dar aula à noite Na área de engenharia elétrica E estudar medicina Em faculdade pública Plenamente possível Plenamente possível Você vai ficar muito cansada Vai Mas Se é o caminho Faça É possível sim Tá bom Emanuele Fonseca Você já ouviu falar Da UBA Faculdade de medicina Em Buenos Aires Ela é uma faculdade Pública Que você não precisa De vestibular Para entrar Na sua opinião Vale a pena? Na minha opinião Vale a pena Qualquer faculdade Desde que seja Que você possa entrar Se for a faculdade Que você pode entrar Para se tornar Médico ou médica Vale super a pena Se é a única faculdade Que você pode ir É a mais plausível A mais viável Vale a pena Se tem outra Mais viável Vale a pena O lance É a gente Fazer a faculdade Nos tornarmos Médicos ou médicas Fazer uma Fazer De forma padrão Ouro Dar o melhor de si E ser um bom profissional Ah, mas vai ter Preconcílio de argentino Cara Se tiver Tem que aguentar Não é Não é o que você tem que passar Para se tornar médica Tem dificuldade mesmo Faz parte Vamos para cima Let's Bora para cima Na medicina Então acho que vale a pena Sim, cara Vale a pena Mariana Carneiro O que você acha que a pessoa Não pode ser ou ter Para seguir a profissão De médico Bom, na minha opinião A pessoa Ela não pode ser Inflexível Ou seja Ela tem que ter Flexibilidade Por que? Cada paciente É uma pessoa diferente Cada caso É um caso diferente Então tem situações Que nós temos que ser Mais calmos Situações Temos que ser Mais pacientes Tem situação Que nós temos que ouvir mais Tem situação Que nós temos que ser Mais incisivos Situações Que nós temos que ser Mais ágeis Então, cara Na minha opinião Um bom médico Tem que ser flexível Beleza? Porque é isso Que vai tornar possível Lidar bem Tomar diferentes condutas Em diferentes situações Com diferentes casos E diferentes pacientes Que são diferentes pessoas Certo? Beleza? Nayra Meirelles Quem tem dificuldade Em exatas É impossível Fazer medicina? Claro que não Totalmente possível Aliás Em exatas Na medicina Não tem quase nada Um pouquinho De matemática Em epidemiologia E um pouquinho De química Cara Se você quer saber Como é que é A exatas Na medicina Assiste o vídeo Do canal Se chama Ensino médio Na medicina Você vai saber Muito mais Sobre isso Mas não vai atrapalhar Você em nada Beleza? Já respondi essa daqui Rebeca Brito Já teve medo De chegar Alguma situação Ainda mais na emergência E não saber o que fazer? Já Tenho esse medo Toda vez que eu vou pra lá Toda vez que eu vou Na emergência Eu tenho esse medo Isso é ruim? Não Isso é bom Por quê? Porque faz a gente estudar mais Quem não tem medo Do que está fazendo Em relação à medicina Acaba errando Fica no automático Tudo que fica no automático A pessoa erra Quem não tem medo nenhum De dirigir carro Começa a falar no celular Começa a ver o whatsapp Começa a ouvir música Olhar pra fora e bate Quem não tem medo de bicicleta Começa a ficar andando sem as mãos Fazer zigue-zague Cai Então eu tenho esse medo Esse medinho Toda vez que eu vou na emergência E é isso que faz eu continuar estudando Beleza? Show de bola Bom pessoal É isso aí Espero que não tenham gostado Se gostou Curte o vídeo aí Escreve no canal E um último recado Chora agora Reaprovado Se não aguenta Não se envolve Chama que vem Um beijo do fundo Ventrículo esquerdo Nos vemos aonde Nos plantões por aí Tchau É a boca É a boca É a boca De desmede O xícara Passa o membrinho A área endovascular cardiológica. E a Cris Souza pela batalha para alcançar a média.